Atenção os pais, viu gente, porque sábado tem vacinação. O dia D de mobilização nacional será em 16 de outubro em todas as unidades de saúde da cidade. A criança ou o adolescente tem que ir acompanhado pelo pai ou pela mãe e deve apresentar o cartão do SUS e a carteira nacional de vacinação. É rápido e de graça. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Três Lagos, somente 22% dos adolescentes de até 15 anos estão com as vacinas em dia. Além disso, mais de 20% das crianças com menos de 5 anos estão com vacinas atrasadas no município. Do dia 1º até o final do mês seguiremos vacinando a rotina, ou seja, a atualização da criança, da caderneta da criança. Então, todas as unidades básicas de saúde, no período da tarde, estarão fazendo a vacinação, a atualização da caderneta. Lembrando que o dia D será então no dia 16 de outubro, que é um sábado. Nesta data, todas as unidades estarão o dia todo vacinando apenas as vacinas da rotina do calendário da criança de 0 anos até o adolescente de 14. Algumas doenças que já foram controladas no passado, como é o caso do sarampo e da poliomielite, estão de volta. Por isso, é de suma importância que os pais tragam seus filhos aos postos de saúde no dia D para atualizarem a caderneta com todas as 5 vacinas. Nós sabemos que tem pessoas que vêm na campanha de vacinação uma única vez no ano. Então, acaba acumulando aí para tomar todas as vacinas. Então, dependendo da idade, é um carro principal. O nosso carro principal, entre todas, é a poliomielite, é o combate à poliomielite. Então, ela deve ser recebida com 2 meses de vida, 4 meses, depois 6 meses, depois 1 ano e 3 meses, depois 4 anos. Então, a poliomielite, a pentavalente, que protege contra o teto, a difteria, a coqueluche e a meningite, as vacinas são o carro-chefe da criança. Além, é lógico, a hepatite B, além da varicela, todas essas doenças que acometem a infância. O sarampo, que não é mais uma coisa do passado, o sarampo está voltando a assombrar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos. Então, é importante que desde a infância tenhamos aí a caderneta em dia. E para o adolescente, o destaque são as vacinas do HPV, que as meninas de 9 a 14 devem estar recebendo a primeira dose, os meninos de 11 a 14 e a meningite, a CWY, que é aí a coqueluche do momento, né? É a novidade do momento. Essa vacina deve ser feita entre 11 e 12 anos, independente do sexo. A ação é prevista no Plano Nacional de Imunização, o PNI, do Ministério da Saúde e se fez necessária devido à baixa cobertura em todas as rotinas realizadas de forma gratuita pelo Serviço Único de Saúde. É de suma importância que os pais levem as cardenetas para serem atualizadas. É importante já ir procurando lá no armário, onde é que está essa caderneta, porque criança a gente realmente não pode vacinar sem o cartão, porque a gente tem que saber o histórico vacinal dele, até para saber quais as vacinas ele poderá tomar, a dose que ele deverá tomar. Então é imprescindível que apresente a caderneta do histórico vacinal desta criança. A gente sabe que este ano aí de pandemia as crianças ficaram guardadas, ficaram escondidas, mas agora já está sinalizando o retorno à escola, presencial, então a gente precisa estar com a caderneta em dia. Então vamos procurando a caderneta a partir do dia 1º, lembrando que o dia D será no sábado, dia 16.